Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a síndrome do túnel radial. Se você está curioso para saber mais sobre essa condição, seus sintomas, causas e tratamentos, continue assistindo. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Vamos começar? O que é a síndrome do túnel radial? A síndrome do túnel radial é uma condição em que o nervo radial é comprimido na área do cotovelo. Esse nervo é responsável pelo movimento e sensibilidade de parte do braço e mão. Causas da síndrome do túnel radial As principais causas incluem Movimentos repetitivos do braço e cotovelo Lesões traumáticas Tumores ou cistos Doenças inflamatórias como artrite reumatoide Compressão prolongada do nervo devido a posições inadequadas Sintomas da síndrome do túnel radial Os sintomas mais comuns são Dor na parte externa do cotovelo Sensação de queimação ou formigamento no antebraço Fraqueza ao tentar estender o punho e os dedos Sensibilidade ao tocar a área afetada Dificuldade em realizar tarefas que exigem força no punho e mão Diagnóstico O diagnóstico é feito através de Exame físico detalhado Histórico clínico do paciente Testes de condução nervosa Eletroneuromiografia E NMG Exames de imagem como ultrassonografia ou ressonância magnética para avaliar a compressão do nervo Tratamento O tratamento pode incluir Modificação das atividades que causam sintomas Uso de talas ou órteses para imobilizar a área afetada Fisioterapia para fortalecer e alongar os músculos do antebraço Medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos Injeções de corticosteroides em casos mais graves Cirurgia para descomprimir o nervo radial em casos que não respondem ao tratamento conservador Dicas de prevenção Para prevenir a síndrome do túnel radial é importante Evitar movimentos repetitivos do braço e cotovelos sem pausas adequadas Manter uma postura correta durante atividades diárias e no trabalho Realizar exercícios de alongamento e fortalecimento regularmente Evitar compressão prolongada do cotovelo em superfícies duras Espero que este vídeo sobre a síndrome do túnel radial tenha sido útil e esclarecedor para vocês Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Deixe seu comentário se tiver dúvidas ou quiser compartilhar sua experiência E se você deseja fazer parte do nosso grupo de apoio, comente sim, aqui embaixo que entraremos em contato Siga-nos também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo Obrigado por assistir e até o próximo vídeo